O efeito de Luizito Soares no quadro social do Grêmio está cada vez mais evidente e a procura de ingressos para o jogo da próxima terça-feira na Arena explodiu nas bilheterias. Nós vamos falar sobre o treinamento do sábado, que foi marcado por preocupações para o técnico Renato, que tem um grande problema para resolver nas próximas horas. Ele precisa cortar um de seis. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla para ficar bem informado, para saber do Grêmio Internacional. É só colar aqui lembrando de passar na KTO e te registrar lá usando o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e tu sabe, tu deixa os jogos bem mais interessantes. Vamos começar falando sobre o treinamento do sábado, que aconteceu no CT Presidente Luiz Carvalho, com portões abertos, mas assim, com muitos problemas, muitos desfalques para o técnico Renato administrar. Primeiro ponto, Gabriel Grando ainda não voltou aos trabalhos. O goleiro que levou uma pancada no jogo treino contra o Novo Hamburgo ainda reclama de dores, fez exames e está em observação. Os exames não apontaram nada preocupante, mas as dores persistem, por isso não está trabalhando. Caso não tenha condições de ser a alternativa a Breno, na próxima terça-feira, o Adriel ficará à disposição. O outro que, por conta de um problema no joelho, não trabalhou no sábado foi Ibitelo. Está em observação também junto à equipe médica gremista e não há um posicionamento oficial. A ideia é que ele seja utilizado no jogo da terça-feira. O lateral-direito João Pedro, recém-contratado, recém-anunciado, está no seu processo de adaptação física. Ele não vai ser utilizado na terça, então a gente não pode tratar como um desfalque. É um jogador que vai realizar um período de pré-temporada, praticamente em Porto Alegre, já que chegou atrasado em relação aos demais companheiros. O Natan, zagueiro, alternativa ao Bruno Alves hoje, ao Walter Kahneman, ele acabou sentindo dores no tornozelo direito e saiu mais cedo da atividade. O Grêmio ainda não confirmou se há um problema de fato com o Natan ou se foi apenas um mau jeito. É uma situação a ser observada a partir de agora. Outro zagueiro que preocupou, entre aspas, o Walter Kahneman, não completou todo o circuito de trabalho e a informação que vem do Grêmio é que faz parte de um processo de preservação física para o Walter Kahneman. A exemplo do Pedro Jeromel, deveremos ver o Kahneman sendo preservado de várias atividades durante o 2023, fruto de um planejamento, de um processo de adaptação e para não haver desgastes demasiados com o Kahneman. Diego Souza, por exemplo, na semana que passou agora, ele foi afastado de alguns treinamentos também por conta dessa ideia de não fadigar demais. Então, o Kahneman, que é um cara que teve um histórico físico um pouco mais complicado no ano de 2022, em 2023 ele vai ter um carinha especial para jogar mais, nem que isso custe menos treinamentos. Bom, focando no jogo de terça-feira, o Grêmio faz uma atividade no domingo, aberta, e na segunda-feira com portões fechados. O Renato ainda não dá indícios, não dá pistas, daquilo que fará nesta estreia da temporada contra o São Luís de Ijuí. O ponto que é crucial e que vai gerar uma certa discussão entre os membros da comissão técnica, e essa discussão já começou, é quem vai sobrar dos estrangeiros. Um jogador precisará obrigatoriamente ser cortado. É regulamento. O Grêmio tem seis estrangeiros, só cinco poderão ser relacionados. E não há um indicativo claro de quem vai sobrar da lista. Seja ele o Carbajo, o Campas, sei lá, o Walter Kahneman, por conta de uma possível fadiga, não sabemos ainda. Só lembrando, o Grêmio tem o Kahneman, tem ainda o Vilha Sante, o Carbajo, o Campas, o Cristaldo, o Luizito Soares. São muitos estrangeiros, são seis. A ideia do Grêmio é que haja uma liberação destes seis. E quando eu falo liberação, é uma liberação definitiva. E por isso que o Campas puxa a lista de jogadores que o Grêmio oferece no mercado de transferências. Mesmo que ele, Campas, esteja sendo cogitado para começar o jogo da terça-feira como titular. É até uma espécie de vitrine, por mais que os gremistas não admitam oficialmente. Mas o Renato tem um problemão para resolver, e esse problema é quem vai sobrar dos estrangeiros. Está todo mundo indo para a Arena para ver Soares. A gente sabe que não vai ser o Soares. Mas o Vilha Sante é muito titular desse time do Grêmio. Cristaldo? Daqui a pouco. Carbajo? Daqui a pouco. Não dá para descartar absolutamente nada, por mais que sejam jogadores com status e que o Grêmio fez um grande investimento para estarem à disposição em Porto Alegre. Sobre o jogo da terça-feira, a procura por ingressos é elevadíssima. Mais de 21 mil ingressos foram vendidos no final de semana agora, desde que o Grêmio abriu as bilheterias. Há uma procura enorme. O torcedor tem feito filas aí na Arena Porto Alegrense, no site. A gente tem acompanhado e relatado diversos problemas. Mas a Arena informa que teremos mais de 38 mil gremistas no estádio para presenciar este jogo contra o São Luís. É jogo que vale título, a procura é muito grande e a ideia é que esse número possa subir. Sair dos 38 e passar dos 40 mil torcedores. Mas precisa aguardar aí as próximas horas. Mais de 21 mil ingressos foram vendidos e a ideia é que esses 40 sejam facilmente atingidos. 40 mil, lembrando, né? É muita gente e precisa ter uma organização muito grande. Sobre torcida, a movimentação no quadro social foi muito grande também nas últimas horas. O próprio Grêmio confirmou que desde a virada do ano, mais de 9 mil novos sócios foram registrados. O Grêmio atinge a marca de 70 mil sócios hoje em dia. Uma marca que é importante para o clube, que o clube valoriza e que gerou também muito debate interno. Porque o quadro social não estava preparado para tamanha demanda. Agora com as coisas um pouco mais organizadas, o efeito Soares, ele é visto e comemorado pela direção. Repito, mais de 9 mil novos sócios só em 2023. Para a gente fechar o nosso diário do Grêmio KTO, uma última informação que foi a eliminação do Grêmio na Copinha. O Grêmio caiu para o Atlético Paranaense na terceira fase da competição, perdeu de virada para o Furacão, foi 3 a 2 o jogo. Os gols do Grêmio foram marcados pelo Rubens e pelo Iago. E a direção gremista tinha uma expectativa forte em cima dessa equipe de avanço sobre o Atlético. A gente até nos últimos dias conversou com o pessoal lá das categorias de base, mas é possível dizer que, assim, existiu uma expectativa, mas essa expectativa era muito pública. Alguns jogadores, eles voltam de São Paulo com uma moral muito elevada. A gente tem ouvido nos últimos dias, nas últimas semanas, muitos elogios aos principais destaques, como o zagueiro João Pedro, que era o capitão do time, o volante Mila, o Iago também, que era titularíssimo dessa meia cancha, e os dois atacantes, os dois pontas, o Zinho e o Rubens. São atletas que estão no radar da comissão técnica do Renato. Vão subir? Eu já adianto. Possivelmente não. O Renato não tem uma ideia de utilização de muitos jovens em 2023, mas estão no radar e certamente ao longo do ano vão aparecer no CT para treinamentos e é aquele período de adaptação que faz parte do processo. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!